Olha eu aqui de novo Dessa vez eu tô sozinho Então se prepare pra escutar muito xingo Bem, alguns de vocês pediram pra ter mais alguns Total fucking improvisations Então dessa vez eu vou fazer um total improvisation Vou fazer um total fucking improvisation pra vocês Seguinte Eu vou falar de alguns assuntos Esse vídeo, a maioria das vezes eu vou estar xingando alguém Então eu espero que vocês não se ofendam muito E se vocês se ofenderem é porque eu tô falando de você mesmo, né? Tem um filho da puta Que eu não vou citar nomes nesse negócio Que ele tá usando o meu canal Que eu tô falando do meu canal porque eu tô aqui sozinho Se tivesse alguém falava do nosso canal Então enfim Tá usando o meu canal como propaganda Vou falar uma coisa pra você, cara Se você faz isso é porque você é patético O cara tem quatro contas fake, parece? Que ele colocou assim Veja meu vídeo E alguns começaram a falar Ah, a Tink Mind tá copiando o review E alguns chegaram a Tink Mind E alguns chegaram a falar que o review tá copiando a Tink Mind Alguma pergunta que fica no ar Se eles estão em parceria, por que eles não fizeram um projeto juntos da dublagem do Resident Evil 5? É que foi uma coisa bem engraçada Que aconteceu o seguinte O review, ele colocava nossas paródias do Resident Evil Redublagens no blog dele Meio que começou a entrar em contato com ele E sempre que a gente fazia uma paródia Daí a gente mandava pra ele colocar no blog dele Daí quando a gente começou o projeto Resident Evil 5 versão brasileira A gente foi contatar eles E a gente acabou descobrindo que eles também estavam com um projeto de dublagem do Resident Evil 5 Daí falou, pô, uma surpresa, né? E agora? Como é que a gente vai fazer? A primeira coisa que nós fizemos foi respeitar um ao outro A gente fez o projeto juntos, praticamente juntos Tipo em divulgação Ele divulga o nosso e a gente divulga o deles Só que o nosso projeto conseguiu chegar mais depressa Que apesar de a gente ter demorado muito Que a gente começou com esse projeto em setembro Ou em agosto, não lembra? E agora só foi lançado no final de outubro agora Então, é que foi foda, né? Pra poder, um conflito de agenda Alguns não podiam vir num dia e tal Nos outros dias a gente trabalhava, enfim Agora eu vou falar sobre alguns que criticaram a dublagem Meu amigo Quando dissemos que a gente ia fazer a versão brasileira de Resident Evil 5 Ninguém disse que ia ser dubladuras profissionais São praticamente pessoas que trabalham com comunicação Por exemplo, o Albert Wesker O Narciso Peroni, ele é dono da Rádio Dinâmica Ele trabalha com comunicação Ele é narrador da Rádio D O Chris O Chris, ele trabalha numa Web TV Ele faz o programinha de esportes dele lá Agora, a dubladora da Sheva A da Jill A da Jill Se vocês reclamaram da voz da Jill É porque você tá com muita inveja Não é porque o trabalho é meu Porque eu realmente reconheci Que aquela voz ficou perfeita nela A Janaína Marquesi Ela é cantora de uma banda Eu não lembro o nome da banda Quem sabe mais é o Lucas Porque ele que tem contato com ela Ela é uma cantora E ela conseguiu Mostrar que ela é a última bolacha do pacote Sobre agora das reclamações Alguns falaram que faltaram emoção Em alguns personagens Exemplo, o Chris Foi dublado pelo Sérgio Honório O Sérgio Honório, ele é dentista E ele faz esse negócio aí da Web TV Que ele faz, apresenta os negócios de esportes dele Enfim, a voz dele é boa A voz dele se encaixou com o Chris O problema é o seguinte Na conversa, assim, quando eles falavam normal A voz dele ficava super foda Ficava perfeita Agora nas partes de conflito Por exemplo, o Jill E tal, essas coisas A voz dele terminava de um jeito que não ficava bem No Chris Daí começaram a falar Ah, o dublado do Chris ficou uma bosta Não é que ficou uma bosta É que a voz dele, quando termina Na parte que ele está gritando Em algum conflito Quando ele está apanhando e tudo mais Termina de um jeito diferente Agora, se ele estivesse falando Numa conversa normal Exemplo, na parte que eles estão Conversando com o Josh A voz dele fica uma maravilha Porque é um diálogo que ficou legal Sobre o Narciso Peroni Na parte do Albert Wesker No último capítulo até sei Eu concordo com vocês que não ficou lá Aquela atuação boa e tudo mais Porém é o seguinte Ele não tem tanto fôlego como eu Como você A voz do Narciso Peroni Tem um tom Monstruoso É um tom Bem melhor do que o do Próprio DC Douglas Que é o dublador original Do Robert Wesker Então no diálogo A voz dele ficava foda Tudo mais Ooooooh Esse cara é o Wesker E tal Porém Na parte de gritar Tudo mais Ele não tem tanto fôlego Assim né Então ele não tem tanto fôlego Para gritar Então ele não vai ter tanto fôlego Para gritar Que mesmo assim O Wesker ficou foda É o dublador agora Da Camila Peroni Que é a Excella Vocês perceberam que é Dublagem da Excella É uma dublagem meio filha da puta É foda fazer a Excella Não é uma coisa muito fácil não Chris Fredfield Aquele jeito É um jeito nojento Eu acho que se a gente Tivesse contratado Uma patricinha Para fazer aquele vídeo Ia ficar perfeito É enfim Só desses daí E tal Agora Quando a gente fez o projeto Do Presidente Você em conversão brasileira Ninguém disse que ia ser Não ia ser profissionais Não ia ser Guilherme Briggs Que ia dublar o Chris Não ia ser Caralho a 4 Alexandre Moreno Marinhador Tudo mais São dubladores daqui da cidade A cidade aqui não é muito grande Vocês acham que a gente mora onde? Vocês acham que a gente mora em Nova York? Vocês acham que a gente mora em São Paulo? A gente mora no estado de São Paulo Mas não é em São Paulo Do que a gente mora A gente mora numa cidade do interior Interior É de uns Mané Que acham que a Tink Marge é pouca coisa Não tô me gabando Não tô falando merda nem nada Mas é o seguinte A gente conseguiu chegar No que é agora Sem parceria nenhuma A gente tem parceria com o Resident Evil Database Com o Resident Evil Evil agora Porque a gente fez a gente Vossa versão brasileira E a gente já tinha um certo Sucesso no YouTube Muita gente conhece agora Então Por isso Agora chega lá um cara no Orkut Lá e fala A Tink Marge Eu sei que tem meu site aí Como parceiro aí Falou Mano, não é assim que funciona Primeiro que você tem que ter um conteúdo Pra isso E a gente tem que descobrir você Não é você que vai pedir pra gente Descobrir você Se você aparecer lá Por exemplo E o GameTube.br A gente descobriu ele Quando ele tinha 50 e poucos inscritos E ele era bom A gente começou a assistir os vídeos dele E ele não apareceu Tipo, ele não apareceu lá Falou No Tink Marge Assiste meus vídeos aí Nós descobrimos ele Porque Amigo Nosso Amigo Nosso não Fomos, então eu tava vendo lá O negócio do Resident Evil E apareceu lá Um vídeo dele chamado O que aconteceu com Resident Evil Daí nós assistimos Gostamos Começamos a assistir os outros vídeos dele E Tá no que tá agora Agora eu queria falar também de dois Dois Eu não vou citar o nome deles também Mas apareceram dois Que Sinceramente, cara Se tivesse na minha frente Eu ia dar muita risada da tua cara O cara pedindo divulgação É Ele pediu divulgação O que que ele fez? Ele apareceu lá e falou E aí Tink Marge, beleza? É Eu comecei a fazer umas Umas gameplays de Resident Evil 4 Aí eu queria que vocês me ajudassem a divulgar os vídeos Em um dos vídeos meus Eu até comentei sobre o seu trabalho É sério Você acha E quando eu fui entrar Eu entrei no site desse No Canal desse maluco Ele pega Ele usa uma câmera dessa Pra gravar uma TV de 14 polegadas E ele fala Ele fala Ele fala só coisa óbvia Ele fala E depois quando a sua arma Acabar a bala da sua arma Você recarrega ela Ai sério Pra acabar a bala da arma Eu vou começar A sentar na cabeça dos outros E teve outro Que pediu divulgação Só que esse era pior ainda Ele copiou O Productions no final Não, não tô dizendo que copiou No final muitos Terminam com Productions no final Só que a imagem de exibição dele Era de um cérebro É, não tem muita diferença De uma tomografia pra um cérebro Terminar com Productions no final E o cara falar que vai fazer paródias Assim, sabe Ainda mais de Resident Evil Se você gosta Da Tint Mind Você quer seguir a mesma coisa Que a Tint Mind Quer fazer paródias E tudo mais Faça por si mesmo Mas Seja criativo Na hora de criar nome Nunca coloque nome Com números no meio Exemplo Shaubanix12345 Ou Gabriel Games12345 Sempre coloque um nome Criativo assim Que lembra até bastante paródia Uma coisa que também Que chama bastante atenção Se você fizer legal É a definição HD Se você colocar um vídeo Com tarjas do lado Ou aquela imagem Meio embaçada Você não vai chamar atenção Do seu canal Claro que alguns chamam Tem exceções Só que o cara tem que ter conteúdo Ou seja O cara tem que ser muito bom Pra ser reconhecido Fazendo os vídeos dele Sem ser em HD Fiz esse vídeo agora Pra vocês Pra atualizar um pouquinho Pra vocês verem O que anda acontecendo Aqui e tal Eu espero que vocês Não tenham se ofendido Com o vídeo Que eu xinguei muito Aqui e tal Mas se você ofendeu Você sabe que foi com você Que eu falei Tá Ló Tem algumas mudanças Agora O Fischer Pra vocês que ficam pedindo O Fischer Nem peça Porque a gente faz O que a gente quer Que o Fischer vai sair Só ano que vem Então nem peça Fischer Porque vocês já sabem Só vai sair ano que vem Por que que eu ia sair ano que vem Porque enjoa Vocês ficarem pedindo O Fischer Então é um castigo Pra vocês aí Que fica pedindo O Fischer o tempo todo Eu não escolhi o jogo Que vai ser ainda Eu tava pensando em Crysis É eu falo Crysis Se você falar que é Crises Vai tomar no seu cu Então é isso Obrigado a todos vocês Que acompanham a TinkMind Que vocês aí Que divulgam a TinkMind Os parceiros aí Review Database A gente divulga o Database É nóis E saibam que eu fico muito feliz De vocês estarem acompanhando Porque não é só pela gente Mas também Estamos divulgando aí Bastante O trabalho legal Do nossa série favorita Que é o Resident Evil A VAR E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mesmo o Fischer não aparecendo Porque ele é o centro Das atenções Que se foda o Hank O Hank é o foda Mas Foda-se Se ele é foda Ele tem que se foder mesmo O Asker também E é isso Falou Eu disse que falou Pum Vou fazer faculdade de que Velho Será que eu faço de desenho Acho que não Tava pensando em fazer artes cênicas Velho Não é artes cênicas Vou ter que sair daqui Pra poder fazer artes cênicas Tava-se 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 Tava-se